E aí galera, tudo bem? Feliz 2020, feliz Natal atrasado pra todos. Eu tô voltando aqui fazendo um videozinho sobre uma matéria que eu achei muito interessante, porque no final de ano eu viajei, fui pra Recife, conheci lá Recife, conheci também a Paraíba, e foi uma viagem maravilhosa, e hoje eu vi uma notícia que o Brasil tem nove aeroportos entre os mais pontuais do mundo em algumas categorias ali. E realmente é uma coisa que me surpreende, assim, a capacidade de ser pontual com aviões, sabe? É algo que me surpreende bastante, assim, eu já viajei, dá pra se dizer, bastante, perto de muitas pessoas de avião, vários voos, né, no caso, que às vezes, normalmente, por exemplo, tu vai viajar, que nem eu, de Porto Alegre pro Nordeste, tu vai fazer dois voos de ida, dois voos de volta, então são quatro voos, né, e sempre muito pontuais, o embarque na hora, a saída do avião na hora, antes até, e a chegada no destino normalmente antes, tipo, cinco minutos, dez minutos, quinze minutos. Aconteceu um imprevisto nessa última viagem, que eu acho que o avião estragou, acho não, o avião estragou e foi trocado de aeronave, então teve um atraso. Mas isso é algo que, pelo que eu vi, é raro, mas claro que acontecem esses problemas. Mas eu tô aqui pra, tipo, assinar embaixo que, pelo menos nas minhas experiências com aviões, foram muito, assim, insatisfatórias, foram muito boas, não tive nenhum problema. Eu já viajei com três empresas, com a Latam, com a Atan, né, com a Avianca e com a Gol. Nenhuma delas eu tive problema. Eu ainda não viajei com a Azul, porque a Azul é a mais cara, pelo menos nas minhas pesquisas, sempre os voos da Azul são muito caros. Provavelmente seja o melhor serviço também. O que eu vejo de problema no Brasil é a falta de concorrência, ou seja, teriam que ter mais empresas, né? Porque demanda tem, qualquer voo que tu pegar, o voo tá sempre cheio. Então, ao meu ver, é claro que eu não sou especialista no assunto, tem lugar pra mais empresas. Eu não sei como funciona, não sei como colocariam empresas aqui, enfim. Mas precisaria de mais empresas para baixar o valor das passagens, que realmente são muito altas. Pra ir pro Nordeste, por exemplo, cara, tu gasta muito dinheiro. Não é como, por exemplo, tu pegar uma passagem de Porto Alegre pro Rio de Janeiro, Porto Alegre pra São Paulo, que normalmente é voo direto e é um roteiro que é muito barato. Não, se tu vai pro Nordeste, por exemplo, ou outras cidades, a passagem é muito cara. Tem cidades aqui perto, por exemplo, vou dar um exemplo, eu moro não muito longe, né? De Foz do Iguaçu, que é no Paraná. Eu poderia ir de carro, por exemplo, em 10 horas. Uma passagem de ida e volta é capaz de custar uns 5 mil reais pra uma pessoa, né? Uns mil e poucos, dois mil e poucos pra ir e o mesmo valor pra voltar. Então, tem coisas que são absurdas. Eu não sei como é que é a questão de impostos nas passagens, mas com certeza tem muito imposto também, como tudo no Brasil. Mas eu acho que, de forma geral, por ser o país que a gente vive e tal, por enquanto não dá pra melhorar mais do que isso. Mas assim, o atendimento das empresas, das companhias aéreas, pelo menos ao meu ver, é muito bom. Nunca tive nenhum problema de atraso, com exceção desse último voo ali pra Recife e tal. Então, é legal essa matéria, saber que no Brasil as coisas realmente funcionam, né? Pelo menos segundo a matéria e pelo menos segundo a minha visão. É claro que já tivemos vários apagões, vários problemas. Sempre tem algum problema, né, gente? Mas de forma geral, né? De forma geral. Por exemplo, quando tu vai no aeroporto, tu não vê lá uma revolução, as pessoas gritando porque o voo tá atrasado há 10 horas. Não, isso pelo menos eu não vejo acontecer. Normalmente os voos são muito pontuais, o atendimento também das companhias aéreas eu considero muito bom. Poderia ser um pouquinho melhor, questão de, por exemplo, um lanchinho melhor, alguma coisa assim, porque as passagens são muito caras, né? Então, poderia ser um serviço um pouco melhor, mas... Não dá pra reclamar, sim, eu acho muito bom. E eu vou deixar essa matéria, então, na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Tem mais dados ali, outros países também que entraram no ranking e tal. E o Brasil aí com nove aeroportos entre vários aí que são os melhores e os mais pontuais do mundo, né? Isso aí, gente. Feliz ano novo de novo pra vocês. Que 2020 seja melhor pra todos. E é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.